Sejam todos bem-vindos ao canal Edilio Andrade, pessoal, muito obrigado pela companhia desde já. E, aliás, antes de iniciar aqui com o tema do vídeo, eu peço desculpas por algum som, um ruído de fundo. O microfone do notebook estragou e eu estou usando o telefone como microfone, então ele capta, tem uma sensibilidade maior, então acaba às vezes duplicando a voz, pegando o ruído externo. Então, peço desculpa pela qualidade do áudio, tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior. Esse vídeo aqui, pessoal, é a parte 2 do vídeo que trata da Rota Brasília João Pessoa. Nós já fizemos a parte 1 agora de manhã, já está aí no canal. Inclusive, convido você a visitar aqui e acompanhar a parte 1 do vídeo Brasília João Pessoa. E lá tem outras rotas também, Brasília, Maceió, Salvador, Teresina, Fortaleza, Tutóia, Luiz Correia, Porto Seguro, Porto de Galinhas. Tem várias rotas lá no canal. Além disso, tem a gente rodando lá por Guaibim, Paulo Afonso, Garanhuns, aquela região toda. Tem vídeo da gente cruzando aquela região. Serra Talhada, Salgueiro, por ali, a gente já rodou tudo. Então, se você acessar o canal Edirandrade, você vai encontrar, além das rotas para esses locais, você vai encontrar vídeos nossos circulando tanto pelas cidades quanto pelas rodovias que dão acesso a essas cidades. Peço ainda que se você não for inscrito no canal, nos ajude a fazer esse canal a crescer. Cerca de 80% das visualizações são de não inscritos. Então, assim, se você está vendo o conteúdo, clica aí embaixo, se inscreve, é custo zero para você. Já para nós, isso significa muito. E se algum amigo vai viajar e está precisando de informação sobre a rota, se for para o Nordeste, indica o canal para ele, compartilha a rota que ele vai, teoricamente, vai fazer. Se não estiver aqui, manda um e-mail para mim, edirio.andrade.gmail.com que a gente pensa junto no melhor caminho para fazer uma viagem mais segura, mais tranquila e assim você poder aproveitar mais tanto o deslocamento quanto a sua estadia lá no destino final, né? Então, no final desse vídeo aqui da parte 1 vai ter o link para a parte 2 e no final da parte 2 vai ter o link para a parte 1. Mas é interessante que você comece pelo começo, né? Então, vamos lá. Eu, quando eu finalizo, quando alguém me pede uma rota para o Nordeste, eu sempre entrego, pessoal, essa tabela aqui, ó. Tabela bem mastigada. Essa é Brasília, João Pessoa, que está completa, né? Então, você sabe de onde está saindo, para onde está indo, o tipo de estrutura que você vai encontrar, se lá é bom para abastecer, para dormir, para comer, a distância, e qual estado você está rodando e por qual rodovia você está rodando. Esse é o tipo de material que eu entrego para quem pede rota para mim, né? Mas vamos agora, para o vídeo não ficar muito longo, vamos partir de onde nós paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós paramos em Morro do Chapéu. Então, nós vamos seguir agora de Morro do Chapéu. Vamos dar continuidade à nossa viagem. De Morro do Chapéu, nossa próxima parada é em Jacobina. Já dentro do estado da Bahia, nós vamos para Jacobina. E detalhe, pessoal, o caminho é esse aqui, ó. Por Vazenova. Vazenova, acho que é Caen. Não, Caen seria a outra opção. É por Vazenova. Então, não recomendo ir por outro, fazer outro caminho. Vamos por aqui, por Vazenova. Aqui não tem erro. Não tem erro, é uma rodovia estadual, mas é uma rodovia boa. Pavimento bom, bem sinalizada. Não tem erro. De Jacobina, pessoal, a gente vai tirar para Capim Grosso. E aí eu vou explicar o porquê de ir a Capim Grosso, né? Algumas pessoas já me questionaram, né? Júlio, por que que, se eu vou para o Senhor do Bom Fim, se eu vou por aqui, por que que eu não vou aqui por dentro? É, Pindobassu, Caen, Saúde. Pessoal, não recomendo ir aqui por essa alternativa por causa dos perímetros urbanos dessas cidades. E pode ver, ó. É um trecho muito acidentado, com muita curva. A viagem não rende. Eu já rodei por aqui. Já passei por aqui. E, de fato, a viagem é amarrada. Já por aqui, ó. Eu ainda não fiz por aqui. Eu já fiz por Capim Grosso e de lá vem por Rui Barbosa. Mas eu não fiz vindo ou indo por Jacobina. Mas os colegas que já rodaram falaram que é desenrolado esse trecho. Porque é a rodovia federal. Então a coisa rende e rende bem. Chegando aqui, pessoal, a Capim Grosso. Aqui eu tenho umas considerações a fazer. Você vai pegar, entrando em Capim Grosso, você vai pegar pra Petrolina. Pra Petrolina, né? E aí, se você conseguir, de alguma forma, dormir em Capim Grosso. Se você desenrolou muito a viagem. Não dormiu em Morro do Chapéu. Passou direto e veio. Conseguiu chegar a Capim Grosso. Já teve alguns colegas que conseguiu essa proeza. Eu não consigo. Indo aqui por... Por Chique-Chique, eu não consigo. Lá por Rui Barbosa, eu já fiz. Já dormi umas três vezes aqui em Capim Grosso. Se você chegar a Capim Grosso, recomendo vir dormir aqui na pousada Verdes Mares. Pense numa pousada top, bem localizada na margem da rodovia. E deixe pra abastecer aqui. Posto Preço Bom. Esse nome não é à toa. É o combustível mais barato da rota. Tá nesse posto. Vamos dar uma olhada na cara dele aqui. É um posto muito bem estruturado. Estruturado. Grande. Tem uma lanchonete grande aqui do lado. Ó, a pousada vai tá bem aqui, ó. Pousada aqui, ó. Então, se você chega e vai dormir por aqui, abastece aqui 200 metros à frente e tá pousada. Você vai de segunda marcha pra pousada. Recomendo demais. Demais. Aqui tem local pra tomar café e tudo. Então, a parada aqui, ela é estratégica. Certamente você não vai se arrepender. É saindo de Capim Grosso, pessoal. Não tem erro. Nós vamos pra Petrolina. Eu não vou nem colocar Juazeiro. Vou colocar Petrolina direto. Porque Juazeiro tá no caminho, né? Até pra caber na tabela aqui. Então, de Capim Grosso pra frente, pessoal, é BR-407. Uma das melhores rodovias do Brasil é essa rodovia, essa BR-407. Aqui você vai passar por Senhor do Bom Fim. Vai tá logo à frente aqui. Aqui, ó. Senhor do Bom Fim. Cidade grande. Se prepare pra gastar um tempinho na travessia dessa cidade. Aqui quase sempre você pega trânsito. Então, gasta-se um tempo considerável pra cruzar aí. E aí, cruzando aí, você vai passar... Você vai passar em outras cidades menores, Jaguarari e outras regiões aí. Se você quiser tomar café no posto que tem aqui na entrada... É Rei do Cupim, se eu não me engano, pessoal. É um posto... Não, é que... Eu... Talvez o Maps não vá mostrar aqui. Mas é um posto BR. Eu acho que é BR que tem na entrada de Juazeiro, rapaz. Eu já tomei café lá mais de uma vez. Não, não é esse aqui, não. Ele tá mais pra trás. Mas é onde tem a churrascaria Rei do Cupim. É muito... O posto fica bem localizado. É grande. Acho que é esse aqui. Justamente 24 horas. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal. Eu confesso que eu não olhei isso aqui antes. Parece ser esse, mas não é não. É esse aqui não. Então, vamos... Vou voltar só mais um pouquinho. Se eu não achar, aí a gente continua. Acho que é esse aqui, pessoal. É esse posto aqui, ó. Aqui, ó. É esse posto aqui onde tem esse Rei do Cupim. Já tomei café algumas vezes aqui. É um posto de caminhoneiro. Mas o café é top. Sanduíchezinho tudo fresco, feito na hora. Eu recomendo. Se tá fora da muvuca ainda de juazeiro, né? Então, uma parada aqui, dependendo de onde você dormiu. Se não tomou café na estrada, talvez aqui é um bom lugar. Já tomei café mais de uma vez aí. Ok? Então, vamos seguindo. A travessia de juazeiro e petrolina também é demorada, pessoal. E aqui eu chamo a atenção pra uma coisa. Aqui é juazeiro, né? Você vai acessar a ponte. Não tem jeito. Seu GPS, talvez ele te jogue por aqui, ó. Às vezes ele pode te jogar por aqui. Não tem erro. Qualquer uma das opções vai te levar até a ponte. Essa aqui é a ponte de juazeiro e petrolina. Você vai passar por ela inevitavelmente. É o caminho. Sugiro passar devagar, apreciando a paisagem. É muito bonito esse trecho aqui. Muito bonito mesmo. Agora, vamos seguindo. Chegou a Petrolina, pessoal. Aqui em Petrolina, eu vou lançar a próxima cidade. Pra gente, pra você entender o que eu quero dizer. Eu vou lançar aqui Lagoa Grande. Lagoa Grande, que é a terra da uva. Então, você cruzou Petrolina, né? Então, você chegou aqui e cruzou Petrolina. Petrolina, pessoal, é uma cidade, é uma metrópole, viu? Então, você tem algumas opções pra cruzar essa cidade. Você pode ir pela orla, por aqui. Você pode ir pelo centro, pela azul aqui que está destacada. Ou você pode ir por aqui. Essa é a melhor opção, pessoal. De todas as que eu já testei, essa aqui é a que flui melhor. Porque ela é a continuação da BR-407. Então, você passou a ponte, você não entra à direita nem à esquerda. Você segue reto, pessoal. Você segue reto na BR aqui. Você vai vir por aqui. E aqui você vai seguir, ó. Você vai seguir, vai seguir, vai seguir. E lá, vai fazer esse balão. E lá mais na frente é que você vai entrar. Aqui é que você vai entrar. Vamos ver que sinalização tem aqui pra nos ajudar, né? A sinalização aqui, ela tá confusa, pessoal. A gente entra aqui, ela vai pro Piauí. A BR-407, ela segue pro Piauí. E aqui, ela contorna a cidade pra sair lá na BR-122. Eu gosto de olhar pelo MEPs, pessoal. Porque a sinalização lá não muda. Então, olhando pelo MEPs, você conseguiria se orientar. Vamos ver se a gente consegue seguir aqui, ó. Nós estamos nesse carro vermelho aqui. Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Pronto. É, a sinalização... Como vocês podem ver, o trecho aqui tava em obras. Mas não tem erro. Bem aqui atrás tinha uma placa. Porque eles mexeram muito nesse trecho. Mas olha, você vai ver. Você vai cruzar a ponte. E não vai entrar à direita. Você vai seguir a BR-407. Você vai seguir a BR-407. Vai fazer esse balãozinho aqui. Não entra nele. Você vai... Porque senão você vai pegar trânsito pesado. Você passa direto. E aqui tem... Bem por aqui, ó. Vai ter uma placa sinalizando salgueiro e sertão. É só você pegar e fazer isso aqui. Isso aqui vai te jogar nessa via que é duplicada. E vai te trazer pra cá, ó. Exatamente o ponto que você chega, se via pela orla ou se for por dentro. Só que lhe tira do trânsito pesado. Daqui pra frente é só seguir. Só seguir. E aí, a gente vai chegar lá em Lagoa Grande. Quer ver? É. Aqui em Lagoa Grande tem uma curiosidade. Não lançar rota longa. Daqui você lança cabrobó, pessoal. Porque se você lançar salgueiro, por exemplo. O GPS vai te mandar entrar pra cá. E essa não é uma boa escolha. É uma rodovia deserta. E apresenta... Costuma apresentar buracos. Muita gente fala do medo de passar pelo trevo do Ibó. Que tá no final, que tá lá depois de cabrobó. Mas o aproveitamento pela 428 fazendo lá por Santa Maria da Boa Vista. Orocó, cabrobó, trevo do Ibó. É melhor do que seguindo aqui pela 122. Então, dito isso, a outra curiosidade. Dependendo do que você lançar no seu GPS aqui. O GPS pode te mandar ir aqui por dentro, ó. Pela BA 210 saindo lá em Curaçá. Vindo por aqui. Pessoal, não faça isso. Cruze a ponte e pegue a BR-122. Cruze Petrolina e pegue a BR-122. Vamos lançar nosso próximo destino aqui. Eu vou lançar direto cabrobó. Vou lançar cabrobó. E aí vocês vão ver aqui, ó. A gente estava em Petrolina. Fomos até Lagoa Grande. Aqui. Se você não lançar cabrobó. Deixa eu... Vamos ver se esse trem suma aqui. Tá. Se você não lançar cabrobó, pessoal. É... Lançar salgueiro. Ele vai te mandar por aqui. Não é a melhor opção. Lagoa Grande. Eu esqueci de falar, pessoal. Lagoa Grande. É a terra da uva. Vamos ver se aparece aqui. Ah, geralmente vai aparecer no nome da cidade. Olha aí, ó. É a terra da uva. Na entrada da cidade tem um portal lá com os dizeres. Bem-vindo à capital da uva. E aqui é cheio de venda de uva na beira da estrada. Aqui você chega a comprar 5, 6 caixas de uva por 15 reais. Sendo que só uma aqui em Brasília custa 7, 8 reais. Então, vale com o tempo. Dá uma paradinha. Compre um milho assado aqui. Fresquinho na beira da estrada. Uma uva fresquinha. Compensa demais, viu? Aí a gente segue pela BR-428. Passa aqui em Santa Maria da Boa Vista. Olha o Rio São Francisco aqui do lado. Tem um ponto bem por aqui nessa curva que você enxerga o rio lá no final da cidade. Você consegue enxergar. E uma curiosidade, pessoal. Aqui, desse lado da BR, ele é verde. Já do lado esquerdo, é seco. Quando estiverem rodando por aí, lembrem dessa curiosidade. Daqui a gente segue. Segue e passa em Orocó. Aqui tem um postinho BR aqui. Bom para abastecer, mas gasolina é cara nessa região, viu? É caro. Pulando aí, a gente vai para Cabrobó. Cabrobó. Está logo aqui. Aqui tem um posto BR, bom para abastecer também. Eu sempre paro nele. Vamos ver se a gente acha ele. É na entrada principal da cidade. É esse posto aqui, ó. É esse posto aqui. Ele marca-se. Eu sempre paro aqui. Às vezes eu abasteço só um pouquinho para abastecer. Lá no posto Bonome. Lá no posto em Bonome. Posto Lorena. Lá na frente. Aqui é a entrada oficial da cidade. Olha o posto aqui. Vamos ver aqui, ó. O pórtico de entrada aqui da cidade. Aqui, ó. O pórtico de entrada de Cabrobó, né? Daqui você vai rodar só mais um pouquinho e vai chegar ao Trevo do Ibó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Acho que o passo é antes. Não, esse aqui não. Que a gente cruza a transposição nesse... É, na verdade, a gente cruza a transposição é antes de Cabrobó. É antes de Cabrobó. Nova Linda, Santo Marido da Boa Vista. Vamos ver aqui onde que a gente cruza a transposição. Também é um lugar que vale... Aqui, ó, pessoal, ó. Esse aqui é a transposição do Rio São Francisco. É um lugar que vale a pena você dar uma paradinha também. Se tiver com jovens aí, falar um pouquinho da geografia e da história dessa transposição. Aqui é chegando em Cabrobó. Então, de Cabrobó, nós vamos lançar o próximo destino aqui. Eu vou lançar, pessoal. Não faça isso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou lançar Serra Talhada. Serra Talhada. Vamos ver o que o GPS vai nos trazer. Então, eu saí de Cabrobó e lancei Serra Talhada. Olha só o que acontece. Obrigatoriamente, a gente passa aqui pelo Trevo do Ibó. Isso aqui, ó. É o famoso Trevo do Ibó, pessoal. É uma região de cuidado. Tem que passar aqui na luz do dia. Não pode passar à noite, na madrugada. Tem que passar na luz do dia e com atenção. Porque essa região costuma ter assalto a carros com carga. Principalmente à noite. Então, se você anda de carro de passeio, não precisa se desesperar. Mas passe com atenção. Então, não discute com motoqueiro e tal. Mas eu já passei com idoso, com criança e idoso juntos no carro. E nunca tive problema. Mas eu sempre respeitei os horários de passar aqui. Aqui tem uma pegadinha, ó. Você está vindo de Petrolina. Aqui. Se seguir para cá, vai para a Feira de Santana. Se seguir para cá, vai para Belém de São Francisco. E é comum o GPS de jogar para Belém de São Francisco. Se você lançar Serra Talhada, Custódia, lá na frente, é muito provável que te jogue para Belém de São Francisco. Então, você tem que entrar no balão. Então, desprezar a primeira, que é para a Feira de Santana. Desprezar a segunda, que é para Belém de São Francisco. E sim, pegar a terceira para Recife e Fortaleza. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Estou dentro do balão. Estou dentro do balão. E tenho que pegar essa aqui, ó. Salgueiro, Fortaleza. Porque se eu voltar, eu já vou pegar para Petrolina e Cabrobó de novo. A entrada para Belém de São Francisco ficou ali, ó. Ficou ali. Essa é a entrada para Belém de São Francisco. Não entra aí. A gente segue, deixa ela. Você deixa uma, duas e entra na terceira. Terceira. Lembrando que você vai pegar para Salgueiro, Fortaleza. Ok? Ou Salgueiro, Recife. Uma vez nessa aqui, você vai rodar pouco também. Já é 316. Você vai rodar pouco e vai até Salgueiro. Chegando em Salgueiro, tem mais um cuidado aqui. Tem que ter atenção aqui, pessoal. A gente vai para Serra Talhada. Se você não lançar no GPS e descuidar, você pode passar direto. Aqui você vai para o Ceará e aqui você volta para Petrolina e Piauí. Primo da minha esposa já passou por duas vezes e passou direto aqui e foi bater no Ceará. Então, aqui você vira. Bem no posto da PRF, tem uma PRF aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, pessoal. Ó, tem uma PRF aqui. Você entra e aqui você está no quilômetro zero da BR-232, sentido Serra Talhada. Salgueiro é uma região boa para abastecer. Tem muitos postos aqui. Embora o combustível seja caro. Deixa eu conectar o carregador aqui, pessoal, para não perder esse vídeo aqui, viu? Aí, beleza. Carregador conectado. Estava ficando sem bateria aqui, ó. Então, aqui você está na BR-232 com destino a Serra Talhada, pessoal. Nesse intervalo aqui, você vai gastar um tempo para cruzar... Para cruzar... Para cruzar Salgueiro. Serra Talhada da mesma forma. Você vai gastar um tempo, porque é uma cidade grande. Antes de Serra Talhada, deixa eu ver se eu acho que é bom nome. Aqui é um ótimo lugar para abastecer, pessoal. Posto Lorena. Posto BR. Posto de confiança. Já abasteci várias vezes aqui. Gasolina barata, de qualidade. Ainda tem uma lanchonete aí com biscoitinho de queijo quali, que é top. Mas aqui tem outro posto da Rede Nugral, que ele fica por aqui, ó. Ele fica desse entroncamento até entrar em bom nome. Também é um posto top. Novo, bem estruturado. É bacana. Então, se você completar o tanque aqui, basta completar de novo lá em Custódia. Então, nós vamos direto agora para Custódia, Pernambuco. Seguindo aqui, sempre BR-232. A partir de Salgueiro, você pega a BR-232. Em Custódia, pessoal, você vai deixar para abastecer no posto Sertão, que é na saída da cidade. Olha ele aqui. Aqui é uma mega estrutura. Parece o Posto Rosário, pessoal. É muito grande isso aqui. Aqui tem hotel, restaurante. Tudo que você precisa, você encontra nesse posto, viu? Gasolina de qualidade. Recomendo. Ele é fácil de localizar, porque a lobo dele é o Mandacaru. Tá? O pé de Mandacaru aqui. E a lobo dele, vamos... Olha lá. É o Mandacaru. Então, é na saída da cidade. Cruzou Custódia e sentido Sertânia, você chega aí. Vamos para o próximo destino aqui. Eu vou lançar aqui, pessoal, senão não vai caber no trajeto. Mas eu vou lançar aqui Monteiro, viu? Monteiro Paraíba. Então, a gente estava aqui em Custódia, saindo de Custódia. Posto o Sertão aqui na saída. Você vai rodar ali 4, 5, 6 quilômetros ou menos e vai chegar nesse cruzamento aqui. Aqui a BR-232 prossegue para Arco Verde, só que você não vai seguir. Você vai entrar aqui na PE-280. Bora ver como é que é essa entradinha aqui. Vamos ver a cara dela aqui. Então, ó. Você está... Não tem placa, ó. Pode ser que tenha surgido uma placa, mas não tem sinalização. Então, saiu de Custódia, a primeira entrada à esquerda. Caiu para cá. Aí você só acessa para o lado de cá. Para a BR, aqui já é PE-280. Nessa PE-280, você vai até Sertânia, pessoal. Eu vou deixar nessa visualização aqui do satélite para me mostrar uma coisa para vocês. Você vai cruzar a transposição novamente aqui, ó. Lembra que você cruzou lá perto de Cabrobó? Vai cruzar novamente aqui. E aí ela vai lhe acompanhar por algum tempo. Eu, quando eu desço para... Lá para a terra do meu sogro, eu venho até aqui, ó. Aqui eu entro. Aqui eu pego a PE-275, ela. Eu entro aqui e sigo até a metrópole de Jabitacá, que está logo aqui, ó. Folgazes da Engazeira, Jabitacá. Olha ela aqui, ó. Está aqui essa metrópole, né? Lugar gigantesco. Mas que eu amo de paixão. Capaz que eu, na velhice, vá viver o resto dos dias aí nesse lugarzinho bem tranquilo. Então, aqui você passa o sentido Sertânia, né? E aqui, ó. Você não entra na cidade, pessoal. Só se precisar resolver algum B.O. Mas você pega o anel viário aqui, sentido Monteiro. Monteiro. Aí, saindo aqui, você vai pegar a BR-210. Olha, ó. Transposição vai passando aí do lado. Na BR-210, pessoal, você vai passar aqui por Pernambuquinho, logo aqui na divisa. Esse trecho aqui deu muita dor de cabeça aos viajantes nesses últimos anos. Mas agora isso aqui está um tapete. Tudo reformado, tudo top demais. Pode passar sem medo, que é garantia de sucesso, né? E aí, rodou mais um pouco, você chega a Monteiro. Agora eu vou dar uma pernada direto para Campina Grande, pessoal. Para Campina Grande. Senão, não cabe aqui no trajeto, né? Custódia Monteiro, Campina Grande. Vou jogar para o Memphis aqui, que fica mais leve. Então, você passou de Monteiro, você vai pegar 412. E aí, vai seguir. Você vai passar por Sumé. Sumé aqui, ó. Está aqui. Você cruza a cidade mesmo. E aí, você vai seguir. Você vai seguindo, seguindo. Serra Branca, você passa aqui do lado, que é a Serra Branca. Você passa do lado da cidade, né? E aqui mais na frente, pessoal, você vai ter duas alternativas para chegar à Campina Grande. Tanto aqui, ó. Em São João do Cariri. Você pode pegar aqui a 412. Você pode pegar essa 412. Você pode pegar essa 412. Aliás, não. Você pode pegar aqui, ó. Você pode vir por aqui e já sair lá no Anel Viário. Aliás, é por aqui. Desculpa. É por aqui, ó. Em Boa Vista, você pode pegar a PB138, passando aqui e sair no Anel Viário de Campina Grande. Ou você pode seguir pela Praça do Meio do Mundo. E aqui, ó. Praça do Meio do Mundo. Pegar a BR-230, que é uma estrada top. E chegar à Campina Grande. Tanto faz. As duas opções. Chega à Campina Grande. Só tem uma observação aqui. Chegando à Campina Grande, pessoal, peguem o Anel Viário. Porque Campina Grande é uma metrópole. É uma mega cidade. Se você descuidar e entrar na cidade, você vai gastar bastante tempo pra sair. Como você já vai estar no fim da sua viagem, é cansado. Então, é inteligente você se atentar pra pegar o Anel Viário, que é isso aqui, ó. E sair, e daí seguir pela BR-230 até João Pessoa. Vamos ver se cabe mais um trajeto aqui. Mostra que não cabe mais. Eu vou tirar, então, pessoal. Vou cortar aqui Monteiro. E vou adicionar João Pessoa aqui pra ficar o trajeto direitinho, né? João Pessoa. Pronto. Pronto. Aqui você tem uma visualização completa. De Morro do Chapéu até João Pessoa. Só recapitulando aí, ó. A gente faz Morro do Chapéu, Jacobina, Capim Grosso, Senhor do Bom Fim, Juazeiro. Tá aqui juntinho de Petrolina. Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocota aqui no meio. Cabrobó. De Cabrobó nós vamos pra Salgueiro, Serra Talhada, Custódia, Sertânia, Monteiro. 412 aqui. Passando por Sumé, Serra Branca. Anel Viário de Campinigl. Tá vendo? O GPS manda por dentro. Não vai, pessoal. Você vai aqui por fora. Ele tá jogando aqui por dentro também porque eu deixei marcado Campina Grande. Eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vamos ver se ele joga pelo Anel Viário. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele jogou pelo Anel Viário. Campina Grande. Olha aí. Já jogou pelo Anel Viário. Tá vendo? E jogou aqui pela PBE. Mas você pode ir por aqui ou por aqui. Mas o importante é que faça isso aqui. E aí, por último, João Pessoa. Esse trecho aqui é movimentado, mas ele é duplicado com pista top. Em torno de 1.300 quilômetros. Então, você não pode descuidar. Porque se você sair tarde lá de Morro do Chapéu ou de onde você dormiu, se você sair tarde, você vai se comprometer. Vai chegar muito tarde a João Pessoa. Porque você vai cruzar cidades movimentadas como Campina Grande, Salgueiro, Serra Talhada, Capim Grosso, Senhor do Bom Fim, Juazeiro, Petrolina. Então, quanto mais cedo você sair, menos cansativo vai ficar o segundo dia. E outra estratégia é rodar o máximo possível no primeiro dia de viagem, para no segundo você ter uma distância menor. Ok? E se você vai fazer esse trajeto e está precisando de ajuda, eu posso te entregar uma tabela nesse esquema aqui. Inclusive, destacando a região que você deve evitar rodar na madrugada. E eu te entrego essa tabela aqui, preparadinha, bem no esquema, os links, o link da primeira parte, o link da segunda parte. Te entrego tudo mastigado. É só você me chamar no e-mail edilho.andrade.gmail.com Então, se você vai precisar da rota, você me acha no e-mail edilho.andrade.gmail.com E também, se esse conteúdo foi útil para você e você quer contribuir para o crescimento do canal, você pode fazer através da chave PIX CPF, que é 816-598-90144, no nome de Antônio Edilho Alves de Andrade, sou eu, ou pelo e-mail edilho.andrade.gmail.com Essas duas chaves caem na minha conta e seria uma grana muito bem-vinda para ajudar no crescimento do canal. Afinal, a gente gasta um tempo considerável para gerar esse tipo de conteúdo. E, se você vai viajar, desde já, assim, fim de ano, chegando, muita gente pegando a estrada, eu desejo uma viagem abençoada para você, para a sua família, para os seus amigos. Quem for pegar a estrada, contem com a minha torcida, com as minhas orações. E eu, lamentavelmente, não posso pegar a estrada por esses dias. Então, eu fico aqui auxiliando quem vai viajar, porque eu acabo viajando junto, né? Então, eu faço isso com todo gosto, com todo prazer, toda satisfação. E, em troca, eu só peço que você acesse o nosso canal Edilho Andrade, se inscreva, compartilhe o material, deixe seu comentário, sua dúvida, faça sua pergunta. Não tem uma pergunta que eu não responda, pessoal. Só peço que fique atento ao vídeo, porque se você fizer uma pergunta que já está contemplada lá durante o vídeo, é capaz que eu não responda, porque demanda tempo. Então, assim, muitas vezes a pessoa faz uma pergunta que está lá dentro do vídeo. Ela não olhou, ficou pulando, pulando, e acabou que não olhou. Outra coisa, eu fiz esse vídeo bem detalhado, bem, assim, detalhando ponto por ponto, considerando que as pessoas não conhecem a rota. Se você já conhece o trajeto, você pode ir avançando o vídeo. Não tem problema. O meu foco aqui é auxiliar o pessoal que não tem experiência de estrada. Tá ok? E demais informações eu passo por e-mail. Beleza? A relação detalhada aí de postos nessa rota, eu mando lá no e-mail. Então, você pode me chamar lá no e-mail que eu te respondo com a rota e demais informações que você precisa. Fechou? Então, é isso. Essa é a parte 2 desse vídeo aqui. Vou postar agora. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia. Desculpa pela enrolação. Desculpa pela qualidade do áudio. Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. vídeo sem edição, sem corte. É isso. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Esse é o canal Edilio Andrade. Tamo junto. Tchau. Obrigado.